Olá a todos vocês! Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo. Quero informar que o curso de exegésio estará pronto até o final desse ano do Novo Testamento. O que vocês estão vendo aí no telão é a segmentação do Evangelho de Lucas 9,57 a 66. Nesse trabalho eu já fiz a delimitação, agora isso é uma segmentação. Após a segmentação, existem outros recursos que eu faço aqui, mas eu vou me deparar apenas com o ponto desse trabalho que eu fiz. Depois da segmentação, eu abro uma análise paralela entre Lucas e Mateus, que é a questão dos sinóticos, que é a mesma narrativa, eu faço essa mesma análise dos sinóticos. Após isso, eu faço a análise do aparato crítico, vejo as variações, as variantes que existem, faço a questão da evidência externa, tanto interna. Após isso, eu vou fazer, deixa eu puxar aqui, é muita coisa. Depois eu vou para a análise gramatical, faço a análise gramatical de cada vocábulo, das duas narrativas. Depois eu faço a estilística, a estatística gramatical, a estruturação do texto. Eu faço a estruturação que vocês estão vendo, o resumo, depois eu faço a análise semântica. Bom, o que eu quero me deparar é, consequente, uma ideia que todo mundo acha interessante e julga, que é aquela questão que ele fala, deixa os mortos e enterrarem os seus mortos. Eu acho interessante que algumas pessoas, elas têm várias ideias, vários associativos, concernentes a essa questão. O que que acontece? Deixa os mortos e enterrarem os mortos. Algumas pessoas dizem que é deixa os mortos espiritualmente, enterrar os mortos fisicamente. Será que é isso? Bom, gente, é o seguinte. A expressão, A segmentação ficou isolada devido ao verbo estar no infinitivo, justamente com o pronome reflexivo genitivo plural, relatando assim um abandono ou pouco caso. Abandono ou pouco caso. A segmentação demonstra uma repreensão por um fenômeno temporal de uma circunstância do que se fazer, do que se fazer, um compromisso em seguir alguém. Pesquisas recentes sugerem que havia um costume de sepultamento nos arredores de Zuzanem, desde 20 a.C. a 70 d.C., o pau envolvia um novo enterro dos ossos após um ano do enterro inicial. Então, existia um costume desta forma. Neste caso, o filho teria colocado os ossos de seu pai em uma caixa especial conhecida como Oxuai. O costume judaico se tem que o filho não deve abandonar a sua família quando seu pai e sua mãe já são falecidos. Isso é um costume sobre isso. Nesse caso, se o homem que foi chamado por Jesus fosse filho único, não poderia seguir. Portanto, a primeira classe de mortos, desde os mortos, sepultados, a primeira classe desses mortos são as pessoas que não se importavam com esse costume. E a segunda classe de mortos eram os que deviam ser sepultados novamente. Apenas isso. Então, não tem nada a ver, deixe os mortos espiritualmente, enterraram os mortos lá que morreram fisicamente. Tem nada a ver de morte espiritual. E depois eu vou fazer um vídeo justamente sobre isso. Morte espiritual existe. Todo mundo fala que a pessoa está morta espiritualmente. Existem pessoas mortas espiritualmente? Como que é isso? Bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso. O problema é que um assunto chama o outro, né? Você fala morte espiritual. Pô, que espírito então que morre? Entende o raciocínio? Então, esse texto aqui da narrativa de Lucas e de Mateus, deixa os mortos sepultados em seus mortos, não tem nada a ver com mortos espirituais que enterraram os mortos fisicamente, tá certo? O que existe é que a primeira classe de mortos são as pessoas que não se importavam com esse costume. Pessoas que não estavam aí com esse costume. Esse é o sentido. Então, provavelmente alguém da casa, dentro dessa narrativa, não tinha preocupação de preservar esse costume. Uma vez que o pai foi enterrado, poderia tirar o pai da sepultura e após um ano, novamente, enterrá-lo. E esse era um costume que existia, segundo uma boa parte dos estudiosos. E outras referências aqui são referências justamente a essa questão do costume judaico. Se tem um filho, não deve abandonar sua família quando seu pai e sua mãe já são falecidos. Isso é registrado num livro considerado apócrifo, psílio e pígrafo, que é o livro de Tobias, tá certo? Então, quem quiser esse esboço, esse esboço não estará disponível no meu site. Esse esboço aqui são 30 e poucas páginas, 37 páginas. É um material que fará parte dos DVDs concernentes à exegese do Novo Testamento. Aqui eu explico como delimitar um texto, como fazer a sua segmentação, a sua estruturação, como fazer a crítica textual, análise das variantes, evidência externa, tanto evidência interna. Então, até o final do ano, já está no valor promocional, tá? Então, outra questão, só pode adquirir, e deve adquirir, o curso de exegese para quem tem conhecimento, ou do grego, ou do hebraico. Voto, esse DVD de exegese do Novo Testamento será disponível até o final do ano no meu site, apesar que já estão lá sendo vendidos, tanto do antigo quanto do novo. Então, do novo só será produzido até o final desse ano. O material já terminei, é isso que eu estava esperando terminar. O antigo falta em poucas coisas. Então, para quem quiser adquirir outros trabalhos, é só entrar no meu site, que é www.professorfabiosabino.com.br. Tá certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima.